Olá, iremos trabalhar o tema Planejar, Projetar e Organizar o Cotidiano na Educação Infantil. Eu sou a professora Sandra Regina Gardacho Pietro Bon e estarei trabalhando com vocês esse tema. Então, como nós sabemos, a educação infantil é parte integrante da educação básica e nós temos como marco referencial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 93-94, de 1996. Então, no espaço da educação infantil, no âmbito desta etapa educativa, nós entendemos que estão presentes tanto ações educativas, que envolvem a questão do currículo da educação infantil, do trabalho com o currículo, também de cuidado e de brincadeiras, como o lúdico, sendo então o eixo central dessas práticas pedagógicas. E, no espaço da educação infantil, estão as crianças como foco do planejamento. Então, como nós compreendemos o ser criança? Como nós compreendemos estar nesse espaço com as crianças? Então, as crianças são seres ativos, participativos, inventivas e que têm a educação infantil como espaço de direito e de aprendizado também. E nesse direito está o brincar, o correr, ter a possibilidade de um desenvolvimento integral para as crianças de zero a cinco anos e nove meses, como prevê a Base Nacional Comum Curricular. Eu gostaria aqui de iniciar com uma reflexão de um poema. No aeroporto, o menino perguntou, e se o avião tropicar num passarinho? O pai ficou torto e não respondeu. O menino perguntou de novo, e se o avião tropicar num passarinho triste? A mãe teve ternuras e pensou, será que os absurdos não são as maiores virtudes da poesia? Será que os despropósitos não são mais carregados de poesia do que o bom senso? Ao sair do sufoco, o pai refletiu, com certeza, a liberdade e a poesia a gente aprende com as crianças. E ficou sendo. Manuel de Barros. Então, com esse poema, nós percebemos o seguinte, que as crianças, elas veem o mundo de outra forma, que não é a visão adultocêntrica que nós temos muitas vezes, ou seja, o adulto muitas vezes no centro, o adulto que define. Então, se os professores da educação infantil observarem as suas crianças, observarem a realidade dessas crianças, com certeza nós teremos elementos muito caros ao nosso planejamento, à nossa proposta educativa. Então, a autora Corsino, ela comenta que as crianças pequenas possuem o seu cotidiano regulado por instituições educativas, em especial quando nós tratamos das crianças de 4 a 5 anos, as quais tem a matrícula obrigatória na pré-escola. Então, essas instituições devem ser espaços de constituição das suas identidades e um ambiente sociocultural que propicie um desenvolvimento integral a essas crianças. Então, é o que se prevê também nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil de 2009. E nesse espaço, nesse lugar, as crianças, elas compartilham experiências, culturas, rotinas. Nós falamos na rotina da educação infantil, que muitas vezes compreende uma rotina parcial, ou seja, de meio período, ou uma rotina integral, o dia todo. Esse espaço, esse planejamento da educação infantil também, existem momentos em que há cerimônias institucionais, muitas vezes ligadas até a datas comemorativas, há regras de convivência. Então, a criança vai se conhecendo e também compreendendo que ela não está sozinha, que ela convive com outras crianças, ela pode conviver. E as escolas, as instituições de educação infantil, são espaços sociais de aprendizagem. Então, isso é muito importante de ressaltarmos. Então, as crianças, nesses espaços, estão sujeitas a tempos e espaços que são organizados por meio de um planejamento e de uma rotina institucional. E há momentos em que há mais restrições, há controles dos adultos, porque são momentos específicos, principalmente no que se refere às questões de cuidado das crianças, como a higiene, sono e alimentação dessa rotina. Então, esses tempos e espaços planejados, eles têm que funcionar, eles têm que se adequar em relação às crianças. Então, esses ambientes, para que propiciem o aprendizado das crianças, deverão estimulá-las a terem curiosidade, levando-as a imaginar, a criar, a interagir e também a expressar-se. Mas nós vemos nos documentos oficiais e autoras como Corsino, que destacam que a brincadeira, o brincar, o ato de brincar, devem ser eixos das aprendizagens das crianças. Então, ela coloca assim que os ambientes deveriam se abrir às brincadeiras, que é o modo, então, como as crianças, elas constroem sentido sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os contextos nos quais convivem, produzem história, criam cultura, experimentam e também fazem arte. Então, quando nós pensamos na questão do planejamento na educação infantil, isso envolve diferentes conhecimentos, desde a questão do currículo, a questão da fase de desenvolvimento das crianças, o desenvolvimento das atividades, quer dizer, qual é a melhor forma de se conversar, de se estabelecer essa interação com as crianças, como eu irei observar essas crianças para ter, então, registros e efetivar um acompanhamento por meio da avaliação na educação infantil, certo? Mas sempre considerando essa criança como ponto de partida. Então, quando nós pensamos em planejamento na educação infantil, não é algo, não é algo assim que deve ser estabelecido como seria algo técnico, simplesmente técnico, mas envolve reflexão por parte do educador, envolve essa retomada de conhecimentos e saberes da sua formação também, e o conhecimento da realidade com a qual esse professor trabalha. Então, como eu planejo? Para que crianças? O que eu devo priorizar no meu planejamento? De que forma eu poderia incluir as brincadeiras, a imaginação, o faz de conta, essa participação da criança? Então, todas essas são perguntas didáticas para se pensar o planejamento na etapa da educação infantil. Então, planejar, como diz Augusteto, é essa atitude de traçar, projetar, programar, elaborar um roteiro. E esse roteiro, como ela nos coloca, nos dá a possibilidade de viajar no conhecimento, de interagirmos, de termos diferentes experiências, experiências que sejam significativas para o grupo de crianças com o qual trabalhamos. Mas ela ressalta também que planejamento pedagógico é atitude crítica do educador diante do seu trabalho docente. Então, é algo que nós vemos que é parte da nossa função pedagógica, é parte da nossa ação como professores, e faz toda a diferença com as crianças que desenvolvemos o nosso trabalho. Nós temos algumas formas de organizar o planejamento na educação infantil. E eu gostaria de ressaltar a questão dos projetos. Então, planejar por meio de projetos é algo bastante interessante, porque os temas justamente podem partir do universo cultural, social das crianças. E, muitas vezes, quando nós pensamos em projetos, em trabalhar projetos com as crianças, nós vamos contextualizando e trazendo diferentes conhecimentos de diferentes áreas, mas também que façam sentido para essas crianças. Então, isso ocorre, geralmente, com as crianças no desenvolvimento desses projetos, nos momentos em que o professor percebe que as crianças têm algumas ideias, têm algumas percepções acerca de algum tema, e se propõe, então, essa ação de projetar algo e realizar algo em conjunto. Então, os projetos para Barbosa e Horne permitem criar, sob forma de autoria singular ou de grupo, um modo próprio para abordar ou construir uma questão e respondê-la. Então, algo que é bastante interessante nos projetos é que se inicia a partir de uma pergunta, de uma problematização. E, a partir do momento que nós vamos desenvolvendo as atividades com as crianças, vamos buscando esses conhecimentos, vamos pesquisando com elas, realmente, essa questão vai sendo respondida pouco a pouco. E isso traz um conhecimento bastante relevante e as crianças assimilam, com certeza, com mais facilidade. Então, é crucial pensar ao trabalhar com projetos, que os saberes das crianças são ponto de partida, como se prevê nas diretrizes curriculares nacionais de educação infantil. A criança é o foco do planejamento. Os projetos são uma forma de organizar o ensino e o aprendizado. Então, uma forma que o professor encontra de pensar alguns conhecimentos em relação àquilo que as crianças também gostariam de aprender. E isso vai gerando experiências, vivências e buscas. A escola também possui uma proposta pedagógica que está embasada em uma teoria de ensino. E isso deve ser considerado. Porque as nossas ações como professores revelam aquilo que nós compreendemos sobre o que é ensinar, sobre o que são as crianças, como que nós compreendemos esse contexto social, histórico, político e econômico mais amplo. Então, para uma prática diversificada, a autora Garmes comenta que a pedagogia relacional condiz com essa forma de trabalho para a prática do mesmo. Então, essa autora, ela nos destaca que essa pedagogia relacional com base num pressuposto epistemológico, interacionista e construtivista foi desenvolvido por Piaget, sendo que, nesse pressuposto, sujeito e objeto constituem-se mutuamente na interação realizada. Então, por isso, a necessidade da interação constante. Ainda, Barbosa e Horne colocam o seguinte, que os projetos possuem tempos diferentes de duração. Então, dependerá do quê? Do problema a ser resolvido, respondido, pesquisado. Há temas e problemas que são retomados muitas vezes. Porque, talvez, naquele momento, não ampliamos muito o conhecimento acerca daquele tema. O tempo também de cada projeto é, muitas vezes, definido na ação. Então, às vezes, nós pensamos um projeto de dois meses com as crianças, mas aí começam a surgir outros temas que contornam aquele tema que estamos trabalhando e isso exige de nós um tempo maior. As crianças projetam, escolhem temas, produzem atividades para a solução de problemas. Então, obviamente, que quando falamos na questão dos projetos, a depender da faixa etária, depender do nível das crianças, isso tem que ser adaptado, pensado, ora, mais pelos professores ou, em alguns momentos também, mais em relação com as crianças. Também, as autoras Cramer, Nunes e Corsino sugerem que, ao trabalharmos com planejamento e avaliação na educação infantil, é importante que façamos todo o processo por meio de diferentes registros. Então, todas as produções das crianças, elas se constituem como registros importantes para nós estabelecermos esse acompanhamento das mesmas. Outro aspecto que pode estar presente em todos os momentos e que depende de nós, professores, educadores, é a observação acurada, ou seja, uma observação mais atenta, uma observação mais de perto. Então, ao professor, por meio dos seus diários reflexivos, ou planos de trabalho, ou planejamentos, então, ele pode ir registrando e também pensando sobre a sua própria prática, sobre aquilo que ele gostaria de modificar, sobre a prática que gostaria de realizar. Então, tudo isso é bastante relevante quando nós pensamos nessa reflexão sobre o que estamos fazendo e isso nos auxilia também na nossa própria formação continuada. Observar e fazer o registro das crianças, seus processos, relações e evoluções. E é nisso e nesses momentos que nós vamos percebendo que algumas coisas nós teremos que sim retomar com as crianças, com outras propostas, com outras atividades. também essa análise mais de perto, essa observação mais acurada das atividades e das crianças, nos permitem identificar problemas e também as dificuldades que vão aparecendo ali na relação com elas e com as atividades como eu coloquei. Para os professores, se indica também ler textos científicos e literários que os ajudem a pensar sobre as suas ações docentes e também que possam escrever para sistematizar suas práticas, poder criar e imaginar. Então, é algo bastante relevante quando nós pensamos que os professores, eles também são produtores de conhecimento e por isso também devemos buscar as pesquisas já realizadas, já efetivadas sobre aquilo que estamos trabalhando e assim vamos construindo saberes e conhecimentos, vamos assimilando mais, vamos aprendendo mais acerca do que precisamos ampliar nesse campo. Então, eu agradeço a atenção de vocês por estarem assistindo este vídeo e nos encontramos em outros momentos, em outras oportunidades. Música 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 Música